o meu mineiro ele é o carisma em pessoa né ele tem essa coisa que tá sendo simples assim que ela só que facilmente você se envolve me admira assim muito no negócio é justamente a garra que ele tem a disposição que acho que não tem nem metade do que ele tem de ir fazer e atrás a gente pega mais um tocadiscos tomou meu aqui ele me deu o roberio foi umas oito da manhã o da sol são paulo e 15 20 mil pessoas na frente pulando eu cheguei para ele e eu não adoro sempre a vida é feita desses momentos cara mas é muito legal de ver cara ele é completamente inquieto é conheço o anderson foi fazer ele tem uma cara já na verdade que sempre mudou para tudo isso com muita seriedade porque ninguém nem dava menor bola para essa parada é bom poder tocar junto com o brother né sempre foi um segundo pai esse cara bom foi uma coisa inédita primeira vez que isso aconteceu nesse formato no Brasil da nossa da minha irmã vem ela ela E aí